Nós vivemos com ti De uma forma estúpida, de uma forma crazy Com todos os meus niggas da marca rosa Hoje vai pegar fogo, porque a bolsa está bué quente Marca rosa no ativo, pra agradar toda a gente Hoje vai pegar fogo, porque a bolsa está bué quente Marca rosa no ativo, pra agradar toda a gente A borda está bué quente, marca rosa sempre em frente Com o novo mambo, pra agradar toda a gente Como eu não sou ciente, enche mais um copo Pra eu ficar bué louco, com meus niggas no top Como a borda é nossa, então vamos curtir Fake niggas, fecha a boca, porque estamos a subir Estamos a subir, estamos a subir Porque marca rosa é que bate nessa street Hoje vai pegar fogo, porque a bolsa está bué quente Marca rosa no ativo, pra agradar toda a gente Hoje vai pegar fogo, porque a bolsa está bué quente Marca rosa no ativo, pra agradar toda a gente Marca rosa no ativo, meus niggas no top Como eu não tenho juízo, enche mais um copo O estrangeiro é do meu lado, movie está trancado Tudo controlado, porque esse game é nosso Vem com muito esforço e muito trabalho O game é nosso, vai pro caralho A quem não gosta, nosso trabalho Sabe todo o feio, está todo chavado Não quero conversa com pequeniga Porque eu estou com os mil niggas Os verdadeiros pra toda a vida Isso está quente porque tem bebida E mando um abraço a todos meus que já beberam King Wata é de fly, ele é sempre atrás de foco Hoje vai pegar fogo, porque a bolsa está bué quente Marca rosa no ativo, pra agradar toda a gente Hoje vai pegar fogo, porque a bolsa está bué quente Marca rosa no ativo, pra agradar toda a gente Hoje vai pegar fogo, porque a bolsa está bué quente Marca rosa no ativo, pra agradar toda a gente Hoje vai pegar fogo, porque a bolsa está bué quente Marca rosa no ativo, pra agradar toda a gente Ola! Eu já vivi demais dessa hora Eu estou bué! Hoje vai pegar fogo 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 Já pegou, já pegou, já pegou fogo Tchau, tchau